Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou mental Você dança não pera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Você é a montura, quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a pensar Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Bora, 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 bora Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do mim, mãe, eu sou metal Você dançou na opera mesmo emocional Só de pensar nisso quase me esporte o peito Já tô ficando encantado, mas que no normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for desmangar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Palavras no ouvido, te fazer arrefear Quando fica sozinha, vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passi, passi, tá bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio em pouquinho Você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Passi, passi, tá bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio em pouquinho Você é moldura, não quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a peça Vixe, Marinho Bora mais uma na pegada Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro Bora, Carlinho Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Vai te descompasar numa noite e de dia Vai te descompasar numa noite e de dia Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Vai te descompasar numa noite e de dia Bora! Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Vai te descompasar numa noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Vai te descompasar numa noite e de dia Chegando mais sucesso Bora dançar, bora dançar Vem! Bora tatar! Todo mundo diz o que os olhos não veem O que não tá de bom o coração não sente Então me diz por que tô aqui no bar Tá vendo chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem porque me deixou E pés em mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar E ver pra curar A toda saudade que dá Vai também me cuidar E eu tô sofrendo Chorando, gritando, grita mesmo Tô te amando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo Volta logo Bora dançar, bora dançar Joga-se Deus O mural da Bahia Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de bom o coração não sente Então me diz por que tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem porque me deixou E pés em mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebendo, procurar A toda saudade que dá Vai também me cuidar E eu tô sofrendo Chorando, gritando, tá me escutando Tô te amando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Bebendo, procurar A toda saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo, perendo, chorando Bora dançar Tô te amando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim 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 Volta mais um Você morava no meu coração E o tempo todo achava as minhas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que terem em mim Você foi despejada do meu coração Eu morava no pego da minha servição Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo achava as minhas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que terem em mim Você foi despejada do meu coração Mulher malvalha, sem vergonha Eu morava no pego da minha servição Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Eu morava no pego da minha vida Bora, sopor, bora, sopor Bora, sopor, bora, sopor Puxa, bora Bora, carlin, bora, carlin Ô, menino dançador Bora mais um ano a pegar Bora, carlin Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casar Hoje eu sou banqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casar Hoje eu sou banqueiro desmantelado Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as menininhas Pra fazer amor no carro Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as vogueirinhas Pra fazer amor no carro E começou a vogueirada E uma disputa ansirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Até a mulherada Entra na competição E quem derruba a boca Pegava o coração Começou a vogueirada E uma disputa ansirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Até a mulherada Entra na competição E quem derruba a boca E ganhar meu coração Solta o gelo, solta o gelo, solta o gelo, levando a raqueirinha pra fazer o amor no mar Solta o gelo, solta o gelo, levando a raqueirinha pra fazer o amor no mar Solta o gelo, solta o gelo, solta o gelo, levando a raqueirinha pra fazer o amor no mar É bom demais, é bom demais Jota CDs, com moral da velhinha Bora Júnior, bora no ré Empresar Alô seu peito, alô Renato E começou uma maquejada e uma disputa acirrada Gato, cavaleiro, vaqueiro, cavaleiro Até tá mulherada, entra na competição, bora Renato, bora Começou uma maquejada e uma disputa acirrada Filmo empresário, filme empresário Solta o G no Gato, solta o G no Gato Levando as menininha pra fazer amor no carro Solta o G no Gato, bora da tá Olha só, solta o G no Gato, solta o G no Gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta o G no Gato, solta o G no Gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Galera do Caju aí em peso A pedido, a pedido do meu amigo Aristide Rodrigo que pediu pra gravar essa música Eu vou gravar agora, bora lá Vou te chamar no peito, vou te levar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Me chamar de bebê, vou te pegar no col Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tem tempo assim de tempo, mas ela não me dá bom E tá mulher de vez, complicada assim não dá Querer ela não tem, não tem já ninguém fica Me chamar de bebê, vou te pegar no col Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Me chamar de bebê, vou ser um bebê bichão Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Alô Aristide Rodrigo que pediu pra gravar essa música Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Me chamar de bebê, vou te pegar no col Filma o Carlinho, filma o Carlinho Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tem tempo assim de tempo, mas ela não me dá bom E tá mulher de vez, complicada assim não dá Querer ela não quer, não tem ninguém fica Me chamar de bebê, vou ser um bebê bichão Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão Me chamar de bebê, vou ser um bebê bichão Você é minha delícia, vou ser um bebê bichão A música do Romildo E começou a maquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem te ver É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada em quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na dona certa acho que me deu zero Um louco, um pouquinho, um pouquinho Boca jupeiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro se encampar ou não derruba o boluchão Eu sem você não dá não Boca jupeiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro se encampar ou não derruba o boluchão Eu sem você não dá não E começou a maquejada em uma distância E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não pegue nada Só pensando em que eu já até mandei cantar E quase toda mulherada procurei novo amor Aqui nada não acerta, os que vivemos é Boa, 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 quem falou Mas é bom O cajupeiro não dá pouco, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr do chão Eu sem você não dá não E cajupeiro não dá pouco, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Alô, Paulinha, alô, Paulinha Bora mais um Por que é dia da briga se a gente não se entende? Eu não explico, mas você não confia Não toque em mim Não olha pra mim Aqui pra frente, tô ouvindo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais É pra dançar Vamos embora É pra dançar É pra dançar É pra dançar Ela gosta de dançar É pra 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 dançar Ela gosta de dançar É pra 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 dançar Aqui estou Com o nome É um lugar de sempre Tomando por dançar É pra 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 dançar Mas não sai Mas não sai da minha mente O teu jeito O teu sorriso E o teu beijo Nas lindanças Tá de ti Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto seu dedo Zé Zé Por é do que eu quero Eu tô mandando agora O das lindos cá É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar Bora, Renato Bora, Renato Aqui estou Eu vou pedir pro garçom É pra dançar Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Você vai pro garçom Eu vou pedir pro garçom Bora mais um ano, pegada nos seus céus Bozada, produção Olha, chega o fim de semana, começa o desmonteiro A galera ainda cedo, o caminhão não joguei O caminhão é top, tem banheira, tem chuveiro Como até do seu lado, o frigorbaus que enjei O caminhão é top, tem banheira, tem chuveiro Como até do seu lado, o frigorbaus que enjei Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só benção, é só benção Depois que covulgado na mão benção Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só benção, é só benção Depois que covulgado na mão benção Vou passar a noite dentro do meu caminhão É muito beija, beija, as mina vem tomando Banha de cerveja, barra do caminhão Como até do seu desmonteiro O cinto retapando na balada do rapinho É muito beija, beija, é muito beija, beija As mina vem tomando Banha de cerveja, barra do caminhão Começa o desmonteiro O cinto retapando na balada do rapinho Olha, chegou o fim de semana Começa o desmonteiro A galera vem descendo pro caminhão No caminhão é top, tem banheira, deixa o quê? No caminhão é top, tem banheira, deixa o quê? No caminhão é top, tem banheira, deixa o quê? Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só benção, é só benção Depois que covulgado na mão benção Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma boate no meu caminhão, nessa condição, nessa condição Tempos que corrugando na bombazão, vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha que é muito berrateira, é muito berrateira As mina vem tomando banho de cerveja, catarrada e caminhão Começo o desmantelho, o tatuque vai dançando na balada do Joaquim É muito berrateira, é muito berrateira As mina vem tomando banho de cerveja, catarrada e caminhão Começo o desmantelho, bola paulo, bola paulo na balada do Joaquim Só no peneirar Costura, menina Oh, caramba, do arroz Arroz, mamãe Bora mais uma, não pega Eu levei o meu paredão, pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão, pra fazer a manutenção Olha o que eu sou a lá, o levo do vinho Aumentei o levo, o som tá gigante Coloquei o levo, iluminação Vou girar o meu paredão O�, vem o meio paredão Quando vem impregodsiano e trás a carretinha Eu levei o meio paredão, traz a carretinha Vêm o poi paredão e trás a carretinha Eu levei o meio paredão e trás a carretinha Levei o meio paredão e trás a carretinha O som acha na casa da sua pêla O som acha na casa da wyatha O som acha na casa de bom O som acha na casa da enamorada do Juvim Bota no trinta, bota no trinta, bota no trinta, que as falas de pata já não é na trinta. Eu levei o meu paredão pra fazer a manutenção X Coloquei o leque de iluminação, moro girando o meu paredão Por bem, percoçado, has a carretinha Que eu levo, a chança e chame novinho E prendo as águas, as águas redinhas, leva a cachaça, chama a navinha Eu ouço o som baixo na casa de pó E bota no trinco, bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não brinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não brinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não brinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não brinca Olha o balanço Bora mais uma na pegada no balanço Vem, 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 bota no trinco Olha a madeira, rola meu carro, enrolei o paredão Separei meus cavalos, curti minha vazão Peguei a minha cela, esporá-lo, meu chicó Coloquei os cavalos, em cima do rebol Acobrei a bebida, comprei a bebeira, bebeira Chegou o fim de semana, vou partir pra banquejada Bora lá no trinco, da banquejada pro bar O pão para um motel, da banhada, sou barrasca Tantou a suculéu, o uísque, rétegro E o dô chê de dinheiro Galera fica doido na balanço Van prem and rain, do canquejada pro bar O pão para um motel, da banhada, sou barrasca Tantou a suculéu, o uísque, rétegro E o dô chê de dinheiro Galera fica doido na balanço Olha a madeira, vai pro carro, angulei o paredão Separei meus cavalo, cortei minha vazão Peguei a minha cela, esporá-lo, mexe em pó Coloquei os cavalo, em cima do repom Eu comprei a bebida, comprei a madeira Chegou o fim de semana, vou partir pra banquejar Banquejar na trubá, trubá para o motel Na manhã eu sou barrança, cama, seu trubá Com o whisky, ré de punho, tô cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do roqueiro Banquejar na trubá, vou parar na terra Na manhã eu sou barrança, cama, seu trubá Com o whisky, ré de punho, tô cheio de dinheiro Bora, Carlinho, na balada do roqueiro Bora mais um ano pegar Bora dançar, meu amor Segura seu peito, segura seu peito Bora dançar Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, do nada assumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você, talvez se escondeu Porque seu homem é sincero, ele te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Cascando a montança que não vem com tudo Deixa esse cara de lá Você é apenas escolhendo a errada Sofre no prazer por causa do seu passar Que adianta chorar, vermelho e arrumar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, me aumenta o som E bota uma moda a boca Vamos curtir a noite, patroa As aralas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca E bota uma moda a boca Vamos curtir a noite, patroa As aralas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca Se ele fica louca, louca, louca Chora no palco, é uma toma Louca, louca Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, do nada assumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te vê sofrer Cadê você, não desestando Porque são esses ele de menos eu Insiste em ficar em cima desse muro Buscando a montança que não vem com tudo Deixa esse cara de lá Você é apenas escolhendo a errada Sofre no prazer por causa do seu passar Que adianta chorar, vermelho e derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, pega no meio do som E bota uma moda a boca Vamos curtir a noite, patroa As aralas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca E bota uma moda a boca Vamos curtir a noite, patroa As aralas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca Esquece, ei Fica louca, louca, louca Chora no palco, patroa Louca, louca Esquece, ei Fica louca, louca, louca Chora no palco, patroa Louca, louca Bora mais um Bora saque, bora saque É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro mar Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, mexe, mexe, só Mostrando o seu dom Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Olha as rovinhas dançando em cima do som Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Olha as rovinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o carro e bater Eu quero o rei geral mexer Eu vou mandar o carro e bater Eu quero o rei geral mexer É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro mar Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai, mexe, só Vem, pina Mostrando o seu dom Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Olha as rovinhas dançando em cima do som Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Olha as rovinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o carro e bater Quero ver o carro e bater Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Eu vou de fome, de jac, ciró, xandó Eu quero o rei geral mexer Ei, 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 ei Ei, 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 ei E fala meu pai, o que você quer É, é, é amor Cultiva, solamu, solamu Cheguei casada, velada Arramada e camisola Quem vou mandar é você Ei, ei, ei Eu sou solteiro e mais nada Vou mandar nessa parada Todo dia eu vou te ver Ei, ei, ei E fala meu pai, o que você quer É, é, é amor Onde dá só amor, só amor E fala meu pai, o que você quer É, é, é amor Onde dá só amor, só amor Fala meu pai, o que você quer É, é, é amor Onde dá só amor, só amor Cheguei casada, velada Cheguei casada, velada Arramada e camisola Quem vou mandar é você Eu sou solteiro e mais nada Vou mandar nessa parada Todo dia eu vou te ver Ei, 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 ei É, 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 é amor Onde dá só amor, só amor Filmos empresário A busca do Rubio do Barromiro Menina, quando eu lhe vi Vem que doido de paixão Menina, quando eu lhe vi Vem que doido de paixão Vamos se rebolar Vem me deixar doidão Vamos se rebolar Vem me deixar doidão Rebola, rebola, rebola Rebola mais Rebola, rebola, rebola Como é que se faz Rebola, rebola, rebola Rebola mais Rebola, rebola, rebola Como é que se faz Olha mamãe Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Como é que se faz Rebola, rebola, rebola Rebola mais Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Mulher tem que ser bonita, arruma-se pra gostar Seja adorado ou morena, não tem nada sem coroa, filhas e menina Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher A rendita que é na manhã Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Deixe quando isso deitado, papai já disse, moço Segure-se o mar no rio, que meus toro andam sozinha e viguei O pecado e eu não mando de olho no amor A rendita que é na manhã Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Para mim Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Chega uma menina e está amiga, assim não sou mulher Música Música Aproveita a onda, vem a bunda, vem a bunda Música Música Vem com a bunda, vem 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 Vem com os pente, vem com os pente Vem com os pente, vem com os pente Pra se ele aqui não me pega, a rua não me exiguda Se você não me pinta, agora vira e vem Vem com os pente, vem com os pente Vem tu vida, vem voce Vem cospete, vem Vem cospete, vem gostei Mais um amor Vamos juntos 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 Vamos juntos